Olá, me chamo Wesley Prado, sou professor de violino, viola e violoncelo e fundador do Grupo Prado Coral e Orquestra. E hoje, nesse breve vídeo aqui, eu quero explicar um pouco mais detalhadamente sobre o Fingerbird Pro. Para você que ainda não sabe, o Fingerbird Pro é um adesivo desenvolvido para ser colocado aqui, sobre o espelho do seu instrumento, abaixo das cordas. E o objetivo é muito simples, é para que você consiga visualizar a posição exata de todas as notas aqui na escala do instrumento. Esse adesivo foi desenvolvido até o momento deste vídeo, para violoncelo e violino. Posteriormente, também vai ser feito para viola e contrabaixo acústico. O Fingerbird Pro é um adesivo super discreto, super elegante, ele cai perfeitamente bem no instrumento aqui, e além disso é 100% funcional. Aqui você tem a posição de todas as notas. E vocês vão perceber que o adesivo tem algumas linhas levemente mais espessas e outras mais finas. E isso foi pensado de forma proposital mesmo. Essas linhas mais espessas, elas marcam as posições principais do seu instrumento. Aqui no caso do violoncelo, nós temos a marcação da primeira posição, com essas duas linhas mais espessas, do primeiro dedo e do quarto dedo. Aqui nós temos a marcação da quarta posição, novamente com mais duas linhas espessas. Aqui nós temos o harmônico, ou o capotasto, e mais aqui em cima a sua oitava. Esse mesmo mecanismo também está presente no violino, marcando as principais posições do instrumento, mas sem deixar de lado essas linhas secundárias, que também estão marcando as outras notas. Bom, e para quem foi desenvolvido esse adesivo? Especificamente para você, que está começando os seus estudos, e ainda não tem uma noção clara de onde posicionar a sua mão, de forma a tocar as notas afinadas. Então aqui, além da referência de som, que todo músico tem que ter, você vai ter aqui uma referência visual, para facilitar o posicionamento correto. E para você também, que é professor, caso você queira demonstrar alguma técnica, ou alguma troca de posição para o aluno, para ele ter uma noção clara de onde ele vai posicionar a sua mão. Então isso aqui é uma ferramenta muito útil. O Fingerboard Pro é um adesivo super resistente, ele foi feito já pensando em que vai ter contato direto aqui com as cordas e com os dedos. Então ele não vai se deteriorar ou rasgar com facilidade. Ele é fácil de ser colocado no instrumento, e se for necessário, ele pode ser tirado também com extrema facilidade, sem danificar o seu instrumento. Por enquanto é isso, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas a respeito desse produto, e nos vemos em breve. O que é isso, eu espero ter esclarecido com as cordas e com as cordas.